Presidente, eu gostaria muito de poder dar uma nota inicial de enquadramento porque efetivamente esta matéria como foi referenciado e quero agradecer as intervenções, todas as intervenções que foram formuladas, exige uma abordagem multidimensional que leva a que diferentes níveis do Estado, quer em termos de administração pública, quer da administração local, para a qual devem concorrer, porque efetivamente trata-se de uma matéria que exige uma multidimensionalidade na abordagem, quer no diagnóstico, quer depois também na resposta que é dada. E por isso gostava de dar conta daquilo que é o enquadramento que nos tem levado a trabalhar neste domínio e também àquilo que são as responsabilidades diretas do Ministério da Administração Interna, em articulação com outros ministérios que aqui acabaram por indiretamente serem referenciados por parte das intervenções que foram feitas pelas Sras. e Srs. Deputados. Os crimes da violência doméstica continuam a exigir, como estava a dizer, um esforço de cooperação entre as diferentes áreas governativas, as diferentes estruturas e serviços do Estado, aos vários níveis dessa mesma administração, sendo que os municípios, os poderes locais, na medida em que contêm em si as próprias redes municipais de ação social, são uma parte essencial, assim como a própria articulação em rede social municipal com as próprias comissões para a proteção de crianças, adolescentes e jovens em risco, onde é, por vezes, o local mais apropriado para a identificação do risco que depois exige um outro tipo de tratamento por parte de um conjunto de outras entidades. Embora os números absolutos de ocorrências registradas tenham recuado na última década, continua a impor-se uma ação séria e comprometida de respostas integradas no plano cultural, no plano social, policial e judiciário. No balanço das intervenções do Estado português na luta contra a violência doméstica, a ação policial, a criminalização das condutas e a punição dos agressores, têm vindo a assumir um papel cada vez mais preponderante. Porém, é nas estratégias de prevenção cultural e social e na proteção e no apoio às vítimas que está a resposta a este, como aqui foi dito, flagelo social. O caminho percorrido é sempre frágil e é sempre precário. É resultado das mutações sociais rápidas, das vulnerabilidades estruturais ainda não vencidas, e evidencia, contudo, e apesar de tudo, um aperfeiçoamento, tanto em matéria de prevenção, como de cooperação entre entidades e também em termos de regime sancionatório. Começámos por criminalizar os maus-tratos domésticos, depois tipificámos a própria violência doméstica e hoje é crime público. Foi, aliás, uma conquista muito importante das senhoras e dos senhores deputados que aqui se encontram e de outros que aqui não se encontram entre nós. Nos sucessivos planos nacionais contra a violência doméstica, adotou-se uma estratégia de prevenção e de proteção das vítimas, criando estruturas de apoio com cobertura nacional ao nível do atendimento e do acolhimento. Este percurso ajudou a criar uma cultura de maior sensibilidade social para este problema, a encorajar das vítimas à denúncia e capacitando as entidades públicas, sociais e privadas de qualificação profissional e atendimento especializado para responderem às necessidades duradouras e emergentes. Fruto da ação do Governo em 2021, aprovaram-se novos modelos do Estatuto da Vítima, que pela primeira vez passaram a integrar documentos escritos de forma mais simples e clara, não jurídica, para serem facilmente compreendidos por quem passa por especiais momentos de fragilidade. Paralelamente, o Governo aprovou ainda um conjunto de novos instrumentos de combate à violência doméstica, nomeadamente o Manual de Atuação Funcional a adotar pelos órgãos de polícia criminal a 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia por maus-tratos cometidos em contexto de violência doméstica, o Guia de Intervenção Integrada Junto de Crianças ou Jovens Vítimas de Violência Doméstica, o Plano Anual de Formação Conjunta em Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, e ainda o Guia de Requisitos Mínimos para Programas e Projetos de Prevenção Primária da Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica. Em particular, porque foi essa uma das questões que mais aqui foi sublinhada, no que respeita ao Plano Anual de Formação Conjunta em Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, ministramos a formação a mais de 8 mil efetivos das Forças de Segurança, às quais acrescem a formação inicial ministrada nesta matéria a todos os que nela ingressam. Os atos de agressividade, violência e crime causam uma elevada disrupção na vida das pessoas, provocando sentimentos de impotência, de medo, de vergonha e de humilhação. Enfim, a verdadeira origem de círculos concêntricos, de agressividade e de violência. A violência está também muitas das vezes na nossa linguagem, na nossa linguagem pública. Nesta medida, outra importante conquista foi a criação de salas de atendimento à vítima, bem como a aprovação do regulamento das condições materiais destas salas, garantindo assim a existência de condições adequadas e criando um ambiente onde a vítima se possa sentir segura, protegida, ouvida, valorizada, reconhecida e compreendida. Atualmente temos já, completamente operacionais, 490 salas de atendimento à vítima, das quais 329 impostos territoriais da GNR e 161 em esquadras da PSP, registrando-se assim uma evolução positiva desde 2016. Estas salas de atendimento à vítima são hoje uma realidade, porém, mais do que isso, elas estão dotadas de todas as condições e características que permitem acolher vítimas especialmente vulneráveis, em particular as vítimas de violência doméstica, com toda a segurança, com conforto e com dignidade. Teve dizer que tive a oportunidade de visitar algumas e que pude não apenas ver esse cuidado, mas também o cuidado que há nas próprias forças, que tem que ser naturalmente melhorado, aperfeiçoado, mas de colocar pessoas especialmente sensíveis e preparadas para poderem acolher, ouvir, proteger e garantir segurança. De facto, o facto de se sentirem em local resguardado, distante daquilo onde é realizado o atendimento ao público, garantindo assim a privacidade, é fundamental. Assim como áreas mínimas que estão hoje definidas, de espaços, e havendo mesmo a preocupação de se estarem mobiladas, de forma a conferir um ambiente psicologicamente sereno. Estas salas garantem ainda o isolamento acústico, são visualmente isoladas e estão dotadas de um mecanismo sinalizador de presença no interior, que garante a segurança das vítimas e dos agentes policiais. Mesmo a escolha do mobiliário e a sua disposição estão definidos, bem como o facto do espaço ser particularmente acolhedor para crianças, até com espaços também que temos vindo a orientar nesse sentido, com espaços dedicados particularmente às crianças. Toda a arquitetura do espaço pretende promover uma sensação de conforto à vítima e a essa orientação que é dada à nossa Secretaria-Geral do MAI para efeitos de preparação dos cadernos de encargos para os concursos para as obras públicas realizadas nos equipamentos e nas infraestruturas. Além destas salas, em instalações policiais, foram ainda criados espaços especificamente orientados para o atendimento das vítimas mais vulneráveis, em especial contexto de violência doméstica. Espaços como o Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima, no Porto, o Espaço Júlia, em Lisboa, ou a Casa da Maria, em Oeiras, que potenciam sinergias entre várias instituições, nomeadamente a Polícia, as autarquias e associações de apoio à vítima. Temos também apostado na prevenção e na sensibilização. Em 2020, e apesar da pandemia, foram realizadas mais de 5.900 ações de sensibilização pelas Forças de Segurança. Posso, por exemplo, dizer aos Srs. Deputados que os nossos agentes de Polícia de Segurança Pública foram mesmo a locais identificados, como locais de risco, bater à porta das pessoas durante a pandemia diariamente, durante semanas, perguntando se a vida dessas pessoas estava a decorrer com normalidade. A esses agentes que tiveram esse cuidado, a essas chefias, queria deixar ficar aqui também uma palavra de agradecimento. Já este ano, embora sendo ainda dados provisórios, temos previstas mais de 16.000 ações que incluem temas como a violência doméstica, a violência no namoro, os maus-tratos, as ofensas sexuais e a igualdade de género. O que fizemos não nos envergonha, mas é forçoso reconhecer que ainda podemos fazer muito mais para reduzir o risco de algumas mulheres portuguesas e de outras nacionalidades que aqui procuram acolhimento, serem vítimas de crimes violentos em suas próprias casas ou no círculo das suas relações interpessoais. Este ano, até agosto, registámos 20.334 participações, das quais 63% corresponde a uma violência física e mais de 80% a violência psicológica, em contraste com 20.021 participações no período homólogo de 2019, um aumento de 1.6, ou seja, mais 313 participações. Como sociedade, não podemos deixar de lamentar profundamente as vítimas mortais. Os números continuam a revelar-se dramáticos. Cada ocorrência, cada vítima, cada homicídio representam uma ferida contra a qual todos, enquanto cidadãos, temos o dever de lutar. Mas não nos iludamos. Só mesmo uma cultura e uma sociedade mais sensível, mais compreensiva, dará lugar a seres humanos mais completos e realizados. A materialização na vida concreta do artigo 13º da Constituição da República Portuguesa é mesmo um imperativo de todos os dias e de todos nós. Não pensemos que os nossos gestos, as nossas atitudes e os nossos comportamentos não contribuam para a forma como se olha para a vida política, para as instituições e para a sociedade. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a participação dos crimes de violência doméstica tem vindo a aumentar na medida em que há já também uma maior perceção e sensibilização para a gravidade deste crime. Mas para combatermos este crime que afeta os valores mais profundos da dignidade humana e é intolerável no Estado de Direito Democrático, precisamos não apenas da criminalidade denunciada, mas também de conhecer as cifras negras, ou seja, conhecer a criminalidade que é desconhecida porque não é denunciada. Isso é possível através de inquéritos à vitimação que nos revelem a criminalidade não participada. Foi ainda hoje público que o Instituto Nacional de Estatística vai avançar com os estudos do terreno para avançar e avaliar aquilo que são as cifras negras dessa criminalidade não participada. Contudo, o Ministério da Administração Interna está a acompanhar esse trabalho e se o não entendermos como suficiente temos tomado a decisão de nós próprios avançarmos com a ajuda das Forças de Segurança a esse estudo da vitimação tendo em vista avaliarmos dimensões não reportadas não expostas às nossas Forças de Segurança. Além disso os Ministérios da Administração Interna da Justiça dos Assuntos Parlamentares e do Trabalho Solidariedade de Segurança Social bem como a Procuradoria Geral da República e o Conselho Superior de Administratura estão a concluir os trabalhos relativos porque essa foi uma das questões que aqui nos foi colocada à base de dados da violência doméstica. Queria dizer que está aqui o nosso Secretário-Geral 75% do trabalho está feito dizem mesmo que está em fase portanto de avaliação falta agora a interoperabilidade dos dados provenientes dos outros Ministérios e portanto aquilo que gostaríamos de cumprir é que em 2023 tivéssemos essa plataforma para nos permitir atuar mais eficazmente. Temos também queria responder às Sras. Deputadas que colocaram a questão em curso a revisão das fichas de avaliação de risco temos portanto o caderno de encargos preparado precisamos apenas de avançar com a avaliação científica dessa revisão do conteúdo das fichas de avaliação de risco por forma nomeadamente adaptá-las ao diagnóstico nomeadamente aos riscos para os menores e como essa avaliação pode interagir com a avaliação da violência contra as mulheres e da violência doméstica. E portanto estas são dois dos objetivos que temos em curso gostaríamos de cumprir não vou prometer aos Srs. Deputados e Srs. Deputadas tudo mais alguma coisa vou prometer aquilo que acho que temos condições para poder cumprir uma delas terminarmos concluirmos e pormos em prática essa base de dados que nos permita atuar com eficácia garantirmos a formação e a continuidade da formação dos nossos agentes homens e mulheres das forças de segurança e por outro lado garantirmos também essa revisão das fichas de avaliação tendo em vista responder às preocupações que as Sras. e Srs. Deputados aqui nos colocaram. O que falha aqui se procurou encontrar responsáveis o que falha mas falhámos todos enquanto sociedade sempre que temos manifestações de agressividade violência e crime significa que falhámos todos enquanto modelo de sociedade enquanto modelo de desenvolvimento enquanto modelo de inclusão e devemos procurar nas causas mais profundas dessa agressividade dessa violência e do crime as causas onde nós devemos trabalhar a montante na medida em que como tenho dito a propósito da delinquência juvenil quando as questões chegam à administração interna já falhámos enquanto sociedade no que tem que ver com a criação de condições para vidas plenas de crianças jovens mulheres homens que devem ter as condições para realizarem na plenitude a sua cidadania 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 Obrigado.